É o monstro! Chirini Kaeyu Gai! Pit musado, lorátio, prado ok Sempre trajado, no bolso, malote Consequentemente vai rolar um pente certo, tudo indica Essa noite vai ser Cozinhas daquelas, mais pra frente, pique o brilho da corrente Pega a visão, quando ela olha Vamos, 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 vamos Chama ela Chama ela Chama ela pra fã Chama ela pra fã Hoje eu tô atuando de marola Aquelas cenas nunca viu Na onda do black e na tua, depois que usou o paninho Hoje que o barraco balança, hoje nós vamos trã Sentar por cima e ficar menina, só não explana Paz, amiga, cê não vão querer me ler E você sabe que o pai taca Neném, fica de quarto que o pai te taca No modo beard box com a venda na sua cara Hoje esse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana já querendo Neném, fica de quarto que o pai te taca No modo beard box com a venda na sua cara Hoje esse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana já querendo T-B-T Muita atividade que o DJ RD tá passando em viago O moleque é o bicho, não tem jeito E aí, DJ do baile, manda pra elas que ela faça mal Então, pisca danada pro bonde tu passa a mão Então, roçando os amigos, roçando os amigos de boa Pesca danada pro bonde tu passa a mão Então, roçando os amigos de boa Então, roçando os amigos de boa Pesca danada pro bonde tu passa a mão Fica de quatro nada a frente, malanda se solta, malanda se solta, saca pão bolado na bunda dessas gostosas, saca pão bolado, saca pão bolado na bunda dessas gostosas, Sapa na bunda da safadona Ai droga Ai droga Era uma vez, ela não vinha o que fazeu Aquele botão gostoso, maravilhoso que me deixava cheio de desejo Ela sentava pro pai e me pedia, por favor não, sai não Minha safada gosta muito de me dar por cima com a barbão Me dava pra ver a marqueta do pequeno e que ela mostrava quando nós trouvamos no verão No alto da laje, dentro da base, em qualquer lugar, hoje não vai fazer aquele suvão Sota na Espanha, bebê, sua esquisada e os amigos deixam regadão Joga que joga, vai rebola sua gostosa E chama sua amiguinha pra ver o peixão Alô tropa do pai, alô tropa do gordão, avisa que a tropa é da Espanha, p*** Sabe o cachê? Se tu vem pro PPG, tu vai senta pro gordão, senta pro pirefito Só bota de gelado, sei no cachê, tô no cachê, tô no cachê Se tu vem pro PPG Ela pia jogando pro posão, cámaro nem segura a emoção Ela bota a palma, ela mão no chão Vem com o bumbum em erupção 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 Vai jogando essa rabeta e derrochada recalcada Vai pro bumbum, vai pro bumbum, vai pro bumbum, erupção Vai pro bumbum, vai pro bumbum, vai pro bumbum, erupção Muita atividade que o DJ RD tá passando enviado O moleque é o bicho, não tem jeito Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não fica de papapá Basteu de espelho deitando na minha cama, prontamente conversando Ela tira minha roupa, essa menina mete muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha safada e simpática, deixou o Kevin com gosto de quero mais Vai, é bola pro pai, vai novinha vai Descendo, descendo vai Sai bola pro pai, vai novinha vai Descendo, descendo a mãe Quis prender demais sua filha E virou controle sem pilha Pra que foi maltratar a menina E hoje o dia maior quer vir criar Vai, é bola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, é bola pro pai Novinha, vai Descendo, descendo Vai, é bola pro pai Novinha, vai Descendo, descendo Vai, é bola pro pai Novinha, vai Descendo, descendo Eu tô tartona e todo mundo já manda atenção Cê é feio pra caraca, mas eu tenho linguessão A menina tampa na porrada, causando tumulto Prazer, meu nome é feio, o sobrenome é linguessando Ai amiga, ele é tão feio, hein? Que que tu viu nele? Ele pode ser feio, mas tem uma, tem uma, tem uma Sou feio, mas pego todo mundo, todo mundo Sou feio, mas pego todo mundo, todo mundo TRIJ, ERD, vem aí ó Esse é mídia Eu tô tartona e todo mundo já manda atenção Sou feio pra caraca, mas eu tenho linguessão A menina tampa na porrada, causando tumulto Prazer, meu nome é feio, o sobrenome é linguessando Sou feio, mas pego todo mundo, todo mundo Sou feio, mas pego todo mundo, todo mundo Sou feio, mas pego todo mundo Sou feio, mas pego todo mundo Me merece tudo pra mim gente, eu acho que eu Muita atividade que o DJ e RD tá passando enviado, o moleque é o bicho, não tem jeito Já que tá tudo programado no esquema, e hoje a noite eu quero contigo Já te avisei que eu mato a aula sem problema, porque eu prefiro desse jeito escondido Hoje, que eu vou brotar na tua base, fumão